O meu mundo é estranho, pois é com poucos, meu amigo. Estranhas. Mas, não mais! Estranhas. Do que você! Estranhas. 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 Vai surgindo O medo começa O avião está balançando Esse avião está balançando Esse avião está balançando Esse avião vai cair Esse avião está balançando O inferno vai pro inferno O Espírito Forna Carte é a dor 1... 2... 1... 3... 2... Entramos no Inferno da Terra! Inferno! Corra! 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 É ele. Água nova Mais importante São as minhas coleções Estão encadernadas Namávia Homem-Aranha Super-Homem Conan Nunca fui muito com o Batman Preferia mais Digamos um Andrá Que estava sempre com a menina do lado Um Frasgordo Que tinha sempre essa menina do lado Porque o Batman está aí Com toda a riqueza Tem a mulherada que gosta dele Ele está sempre com uma doencinha Essa ligação dele com o Robin É meio esquisitona Quando o garoto ia para um céu O homem ficava triste Quase chorava Eu acho que não tem nada a ver Foi numa sexta-feira Às 13 Acho que foi numa É, sexta-feira Às 5 horas da manhã Ele era um menino muito obediente Muito bonzinho Ele brincava com os meninos Fazia cinema, né Os menininhos no fundo da casa Os menininhos vinham lá Dava um botão Um palito de fósforo Para entrar, né Já tinha vocação Para o cinema, né Vila Anastácio Rua Martim Campos No passado aqui Era o Cine Santo Estêmbulo Hoje Um estacionamento de Banco Foi aqui que tudo começou O meu interesse pelo cinema O meu interesse Pela arte de comunicação Sempre com a ajuda Praticamente dos pais Por ser filho único E, queira ou não Com a ajuda de grandes amigos De infância, né Que se apegaram a mim E me ajudaram A fazer os primeiros Filmes instrumentais Em 8,5mm 16mm Até eu chegar Ao que sou hoje Nessa oficina de carro No passado Foi o galinheiro Que se transformou Praticamente No meu primeiro Estudo de cinema Aqui nasceu A fita como A Incruzilhada da Perdição As Almas Perdidas Na Ilha de Satanás A Mágica do Mágico Os Três Leões Entende? E uma série de outras Fitas que viemos a fazer Entende? Como Fiquiçaria Dentro do Gênero de Terror Eu participei Das primeiras experiências Que o José Morgica Fez Como câmera E Essas experiências Eram feitas No meio do mato Onde hoje É a marginal Do Rio Tietê Não era Não era um filme Profissional Claro Era uma Quase uma brincadeira Assim Onde eles estavam Tentando aprender Alguma coisa O José Morgica Ele era líder Ele não admitia Muito o palpite Tinha que ser Como ele queria Sempre foi assim Eu nasci em Vila Mariana E me criei aqui Em Vila Anastácio Vim pra cá Com dois anos e meio Pra três Entende? Morar no cinema Meu pai era gerente Do cinema, né? A minha mãe Era que tomava Conta da Bombonere Que era arredada, né? Então praticamente Eu tinha todas As condições De ter tudo, né? O que me chocou Aos quatro anos Foi eu vendo aí Pela cabine Subindo na cabine E vendo filtras Praticamente Educativas Mas sob doenças Venéreas Olha, eu aprendi A fazer cinema Vendo Porque por casualidade Eu falei Que fiquei aqui Quase 18 anos Vendo cinema Mas saí daqui E fui pra Casa Verde E na Casa Verde Fui morar novamente No fundo de um cinema Continuei vendo Vendo cinema Outra vez E toda a evolução Do cinema Eu me sentia Dentro do cinema Não tinha outra coisa Aprendi a respirar A comer cinema A viver cinema Fazer o que? Se tivesse que passar Três, quatro dias Sem comer Só filmando Realmente eu iria Só que o pessoal A equipe mandava parar Porque ele sentiu fome E tal Eu quando estava filmando Nunca senti vontade Cinema é prática Cinema você Eu acho que Só aprende É você filmando E você testando Você mesmo Eu não acredito Que o cineasta Praticamente Vai aprender Forçando simplesmente Por ficar Estudando cinema Não Ele tem que Uma hora Passar a mão Numa câmera E começar a inventar coisas Eu acho que ele se torna Muito melhor Do que um cineasta Formado assim Por academias Dentro de um cinema quadrado Lá no passado Mais molinha Deus lhe pague Vou voltar outra fila Do aventureiro Quando a fila Eu vou forçar Fique quieto Nada de alarme Vamos Entre aí Jaime Você venceu Tentarei Regenerar Não se arrependerá O esperarei Vila Anastasia Era um bairro Com quase uma torre de Babel A macumba A candomblé A umbando Então tinha muitos terreiros Isso pra nós Era um negócio Um outro mundo Não é Mas me lembro A gente vai saber Que Ele era muito amigo Da criançada Não sei se era por interesse De que as mães Se interessavam Pra comprar uma batata O fato é que A criançada gostava dele Que lhe dava bala Essas coisas todas E contava muitas histórias Aí um dia O batateiro morreu Aí a esposa Dando aquela De primeira atriz Querendo ter Seus 15 minutos De sucesso Gritava Por que Deus Não me levou Por que não fui eu No lugar do meu marido Pô É A primeira vez Eu vi uma interpretação Ao vivo Que eu fazia Em cinema Porque eu morava No fundo do cinema E aí o filho Papai Vamos rezar Papai voltar Vamos rezar Eu não sei Que os outros Vamos rezar Todo mundo Vamos rezar Mas eu estou A pedir Para o homem voltar Para o homem voltar Daqui a pouco O homem começa a mexer A mão A mão dele está mexendo Gritou Que a turma Que a turma Viu ele tirando Uma mão Aqui Saiu todo mundo Num embalo E na verdade O homem não tinha morrido Tinha tido Com epilepsia Eu sei que a mulher Pediu descrito Ninguém mais comprou Batata do homem Todo mundo Tendo ele como Um homem maldito Perseguido Maldiçoado Aí A solidão Levou esse homem Ao manicômio No manicômio Nós tomamos conhecimento Dois anos depois Que ele veio a falecer Pega-te Cavalcante Dali em diante Eu passei Até A ir em velórios Começar a olhar os velórios Com outros olhos Ver realmente A hipocrisia Das pessoas em si Que querem a pessoa Mas não querem Que a pessoa apareça Ou volta Depois que morreu Que não apareça mais Muita gente Ia num velório Às vezes Não sabia nem Quem era o morto Dá uma olhadinha Uma choradinha Só rapidinho Depois ia ver Depois ia ver O que é que tinha De saladinha Mas que é o pior lugar Para você Querer comida de graça Não usa o óleo Eu não sinto graça Nenhuma nisso Mas As pessoas Prosseguem Mas isso me valeu Para me tirar Muita inspiração Meu ser da Lizona Joana Pode estar certa Procurei prestar De melhores Serviços Olha José do Caixão Ele praticamente Nasceu De um sonho No meu sonho Eu via realmente Uma pessoa de preto Não tinha um rosto Distinguido Mas que tentava Me arrastar Para mostrar A minha data De nascimento E a minha data Da morte Coisa que eu não Queria ver Não 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 Laura 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 Não Laura Laura Não 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 Laura 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 Mas já me surgiria realmente um título. Até a noite levarei sua alma. Arta! 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 Então, fui ver o filme. Inicialmente, achei que eu estava dentro de um filme de uma pessoa assim, um débil mental. Bom, esse é um maluco aí qualquer que resolveu fazer num fundo de quintal uma fita. Para se contratar pessoas foi meio difícil, porque eles achavam que era caindo ridículo. E caindo no ridículo, ninguém aceitava fazer um ser recebendo por dia. Eles não achavam que eu chegaria ao final dessa fita. Realmente, então, um pequeno estúdio que eu tinha na Rua das Palmeiras virou motivo de gozação. Muitos cineastas iam só para tirar um salto, fazer gozação com os próprios técnicos. Para fazer a floresta, o pessoal da produção cortaram as árvores do Lago do Arocho. Eles depenaram lá. Porque não tinha outro local para arrumar as árvores, ali era pertinho, né? As árvores estão dando sopa lá e eles foram lá, onde era mais fácil, né? Por exemplo, se a pessoa estava correndo num campo, ele queria fazer os cortes. Então, você tinha ideia na projeção de que aquilo era extenso, que estava numa mata. Na verdade, não estava. Podia ter, no máximo, uns dois metros. E tudo montado, tudo no estúdio. Mas eu não tinha dinheiro para fazer. E conforme ia se queimando as lâmpadas, da meia-noite eu ia praticamente encurtando as cenas e fazendo. Se tinha dez refletores, me queimavam três, eu fazia com sete. Queimavam outros dois, eu fazia com cinco. Eu sei que teve cena que acabou só com dois refletores, não tinha mais. Eu falei, vai com os dois refletores mesmo. E se queimarem os dois refletores, vai com luz normal e vamos filmar assim mesmo. Aí viram que a coisa não era para brincadeira, porque eu não tinha dinheiro para sustentar ninguém. É, o esquema do Mujica era filmagem à noite. Começava, tipo, oito, nove horas e até cinco, seis horas da manhã, todos os dias. E às vezes até meio-dia. Passava com o Mujica, não sei, não dormia. O Mujica parecia coruja. Tinha umas bolinhas chamadas de pedaço. Eram vendidas novamente nas farmácias para as pessoas realmente não dormir. Normalmente as pessoas tomavam uma ou duas. Eu sempre fui muito exagerado nas minhas coisas. Então se eu tinha que ficar quatro dias sem dormir, eu já comprei a caixinha inteira e já com vinte comprimidos, já larguei bala, tomei os vinte comprimidos. Me sentia aceso demais, né? Falei, vamos em frente. Então a equipe ficava dividida. Doze horas trabalhava um grupo e doze horas outros. E eu ficava direto. Então essa foi uma caixinha muito grande, minha, entanto, de lutar às setenta e tantas horas direto, né? Na esmento, noventa e seis horas, fomos direto, correndo, correndo, correndo para fazer a fita. Nós vamos terminar essa fita. Então fizeram lá um negócio que eu fui passar lá na hora de fazer a cena, enfiei, caí dentro do buraco, me arrebentei toda uma perna. Aquilo foi uma satisfação, saiu todo mundo se perseguindo, segundo o Mário Lima, que ainda é vivo. Foi para eles uma satisfação fantástica, que achou que eu ia ter que parar, que dessa vez eu estava com a perna toda estampulhada, né? Mas não teve saída, não. Eu fui de padiola e voltei, pegou ele de surpresa um dia o seguinte. Terminamos, mas deu um problema grave, porque com o pervertido que eu tomei, ficar tantos dias sem dormir, eu não sei chamar de uma espécie de delírio tremendo, eu tremia da cabeça aos pés, então não tinha solução. E eu consegui dormir, então me levaram para o hospital e no hospital me deram lá praticamente sonífero, aquela coisa toda, né? E daí começou uma vida um pouco diferente. Veja esse povo, qual a razão para me temerem? Porque uso roupa preta? Porque eu creio em mim? Porque eu rio da crença deles? Não, porque eu sou mais forte. Você vê que não era um filme comum, que não era um débil mental, que eu estava diante de uma pessoa estranha, né? Era alguém que estava fazendo alguma coisa totalmente diferente do que eu tinha visto no cinema americano, francês, no cinema europeu, de modo geral, e no cinema americano. Dica, esse homem tem abusado demais de vocês todos. Chegou a hora de uma diferença. O que é que você vai fazer para mim agora? Eu não vou pegar o dinheiro do chão! Eu sempre achava que no Brasil não comportava, não tinha como criar um personagem brasileiro. Como tem o Frankenstein, como tem o Drácula. Então eu achava que aqui não tinha um correspondente. E o Mujica criou um personagem brasileiro. Quer dizer, não tem nada, não copiou de ninguém. Não tem nada, nada, nada. Ele é um personagem puramente brasileiro. Hoje é o meu dia de esporte. Até o diabo está aqui, não é? Meses antes eu tinha passado por um vexame muito grande. Eu tinha me revoltado com a igreja. Crer em quê? Num símbolo? Numa força inexistente criada pela ignorância? Mas eu era um cara que acompanhava diretamente toda a quanto era procissão na sexta-feira santa. E neste ano de 63, quando eu fui fazer na igreja do Brás, eu cheguei um pouco atrasado na procissão. Então eu entrei junto com um grupo de pessoas atrasadas de perdão porque se atrasamos, o padre que nos foi para fora, a gente que estava rezando. Então nascia a minha primeira revolta contra os padres lá dentro. Eu falei, não, ninguém vai sair daqui enquanto não acabamos de rezar. Então estamos aqui rezando, o senhor vai ter que esperar. Então foi a primeira vez que eu vi um padre falar um palavrão dentro da igreja. Eu só me peguei pelos pularinhos lá, com respeito a uma série de anciões que estavam rezando comigo, entendo. Mas terminou. O padre teve que aguentar a gente terminar de rezar e descer. Daí em dentro nunca mais foi em procissão. Então se eu tinha que fazer uma posição, iria no cinema. Até que ele tinha rasgos assim de um ator shakespeariano. Sempre falo isso. Ao mesmo tempo, eu achava também alguma coisa, algo assim parecido com esses círculos, bem mambembe, de cidades do interior, coisa bem improvisada. E depois também contra todas as convenções. Quer dizer, comendo carne em uma sexta-feira santa. Eu achei que ele era mesmo, era estar diante de uma pessoa diferente. Eu desculpe os seus poderes. Renego a sua existência. Nada existe. Somente a vida. Nada é mais forte que a minha licença. Destrua-me. Eu não creio em nada. Quero a prova do castigo. Mentira. Eu saí do cinema naquela noite. Olha, sai tom. Falar a verdade. E eu não lembro até hoje o percurso que eu fiz. O cinema é uma coisa incrível. Desde o cinema até na minha casa. Eu fiquei mesmo impregnado. E outra coisa que é interessante é o seguinte. O filme para mim não acabou no cinema. Aí praticamente ele começou. Quando eu saí do cinema, eu percebi que é aí que começou o filme na minha cabeça. Comecei a formar aquelas imagens. Estou sal. Estou sal. Não pode ser verdade. Tem que ser uma alucinação. Eu vou fazer praticamente sentença de Deus. Eu tive realmente o azar de uma moça morrer. Mas ela foi morrer porque ela foi tomar banho numa piscina, né? Comeu demais e morreu na piscina. Escolhi uma outra para fazer. A menina veio trabalhar tuberculosa. Na época a tuberculose era uma coisa que não tinha cura. Ela ficava escarrando aquela coisa toda. Ela veio a falecer e acharam que praticamente ela morreu por causa da fita. Houve um acidente com uma outra lá que foi enfrentar aquela estrada muito conhecida aí, quando você vai para o Paraná. A gente deu lá um choque de ônibus, não sei o quê. Houve uma infecção, perdeu uma perna. Mas eu tenho lá que vê ela estar lá no Paraná e eu estou aqui. Larguei de fazer a fita, né? A única zebra que deu, que surgiu aí um produtor na época, que iria levar para Tupi, né? O cara tinha muita força, mas também o cara estava com um problema de câncer, uma coisa parecida, e o cara morreu antes de fazer. Mas ele foi só resolver querer fazer isso quando estava na hora da morte. Todas as fitas tinham morte. Mas leva-se em conta que eu cheguei a trabalhar em fitas com mais de 500, 600, até 1.000 pessoas. Um deles tem que morrer atropelado, um deles tem que morrer de desinteria, um deles, sei lá, tem que morrer de alguma coisa. Trabalhava comigo, um dia você vai morrer. Não tem, eu tenho certeza que vocês que estão me entrevistando, vocês vão morrer um dia. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano. Porra, agora eu estava filmando o Zé do Cachão, praticando lá na casa dele, porra, e morreu o meu amigo X, porra. O que é isso? Não tem nada a ver, sei lá, o que você vai avisar. Um vai pegar avião, o outro vai sair para ir para fazer reportagens diferentes, e aí de repente o cara mete uma bala na cabeça, aí vai dizer que ele fez um trabalho comigo e morreu. Então, a única consciência que houve, que eu acho que realmente estava no sete, mas também não morreu no sete de filmagem, foi no Vim Branca, que perguntou, pô, mas se morre tanta gente na sua chuta, e nessa aqui não morreu ninguém. Eu, por consciência, fazendo brincadeira com ele, falei, ah, você está certo, hoje vai morrer alguém. E esse alguém é você. E deu zebra, que horas depois ele passou mal, levaram para o hospital, quando chegou no hospital, ele praticamente já estava morto. Então, aí é que nasceu tudo aquilo, não trabalha na fita, no Zé, morre. Eu acho que, em filmagem, nunca morreu ninguém. E acho que, se tiver que morrer um dia alguém, eu espero que não seja ninguém, eu não serei eu, porque eu gostaria, morrendo, filmando, dirigindo, eu acho que seria a maior morte que o militeria teria na Terra. Entre 1967 e 1969, foi o período que eu trabalhei com o Gica, assim, como funcionário dele, eu tenho uns 15 longa-metragens, né? Uns 60 escritos para a televisão. Depois nós fizemos gibis também. Sob encomenda, eu já escrevi mais ou menos um mil livro. O que é o que é o que é? A sinagoga por dentro era um prédio espiritual. Parecia que era tudo montado, parecia um cenário montado, um terreno de aranha, tinha umas ratazanas que ficavam transitando por ali. Nós que estávamos iniciando, praticamente o senhor Dom Mojê, que é tudo com iniciantes, todo o pessoal com iniciantes, então aí ele fazia o sucesso de coragem, fazia com cobras, enterrava negros vivos. Então acabou ficando um ciclo de horrores ali dentro. Eu fui enterrado vivo no programa da Bandeirana. Sem caixão? Sem caixão. Encheu de terra, acabou? Não. A minha boca não encheu porque eu não abri a boca em posse nenhuma, né? Suportei tudo. Meu filho foi enterrado vivo! Vamos, vamos, pressa! Você vê ao vivo também, chocava. Por exemplo, nem o caso desse rapaz que ele segurava duas pontas de fio 110 em cada mão e com os pés dentro da água. Isso também assistia. Então eu tinha lá uma série de formalidades, as moças comendo minhoca, masticando a barata, arrancando um dente a sangue frio, né? O escorpião, fazer o escorpião andar por cima da moça. Esse negócio do sapo também, botar o sapo no seio. Foi da Terezinha, Terezinha de Oliveira. Esse filme, essa noite, encarnarei no teu cadáver, foi muito difícil a filmagem. Principalmente devido às arénias. Porque tem uma infinidade de arénias. Eu devia ter uma sembra lá no estudo de arénias, para tudo quanto é lugar lá, né? Estão passando as pernas, as rostas, as meninas. Então é uma coisa impressionante, né? Fora disso, as cobras. As cobras, o pessoal da produção que pegaram as cobras não muda tanto. E cada jibóia lá que tinha uns 12, 15 metros, né? Impressionava bastante. É um filme, assim, muito impressionante. Para quem estava presente, estava participando, vivendo aquela situação, era realmente muito terrível. Era um clima muito de terror. Teve uma atriz que deu um certo xilique, né? Mas aquela terapia, assim, de choque, de um jeito, ela logo acomodou, tratou de fazer o negócio e não tinha aquela, sabe, aquela frescura, né? As atrizes ficaram bastante nervosas, né? Logicamente, tendo aqueles bichos repelentes, cobras e arénias pelo seu corpo totalmente nus. Aí, o que o Mujica fez? Deu bebida para elas. Ele teve que beber para poder enfrentar aquela situação. Inclusive, uma delas, a Mina Monte, que na época era Miss São Caetano, ela sobeu a badala. Ela bebeu, bebeu, bebeu para poder fazer a cena. Mas outras moças também estavam com medo de riso, das aranhas, né? E quando se viraram, assim, na cena da cama, acabaram amassando algumas aranhas. Elas acabaram, elas acabaram amassando algumas aranhas, né? Inga, conhaque, que davam elas tomavam. A Ana Mendonça, uma das atrizes que estava no poço, né? Que foram jogadas dentro. Ela também rolou no pescoço da mulher e foi... Forcando mesmo. Não tinha essa... E o Mujica, ah, bom, muito bom, especial. Todo mundo achou que atriz fantástica, né? Eu percebi que a mulher estava... Ela não era interpretação, não. Ela estava sendo enforcada. Meu mãe, eu pá, dois pulos para lá embaixo e... Tirar, desenrolar a cobra do pescoço da mulher. Ela estava todo roxa, né? Bom, não houve, assim, uma direção para as aranhas. Mesmo porque as aranhas não iam obedecer ao diretor nenhum, né? Então, nós tivemos que fazer o seguinte. Tirar todo mundo do cenário. Deixar só as mortas de cena e alguns técnicos que subiram em cima do cenário. Medo, né? E deixamos as aranhas à vontade, né? Fui guarda-coça dele durante 12 anos. Se pensar em cara legal, foi legal nisso. Aí vim ser ator de cinema, né? Fui produtor. O que eu mais gostei foi quando ele falou assim pra mim. Semana que vem nós estamos viajando pra Espanha. A Espanha aplaude o nosso Zé do Caixão. O cineasta José Mujica Marins foi o grande homenageado no Festival de Cinema Fantástico da Espanha. Acompanhado de seu fiel escudeiro, Satã, Zé do Caixão foi a Espanha receber um prêmio especial por sua honra. Zé do Caixão aproveitou para conhecer a bela cultura espanhola. E também, é claro, os bons vinhos da região. Mas não volto mais a querer. Não poderia faltar uma visita às touradas. Mas o dia foi mesmo do touro. No fim, Zé conquistou a todos com sua simpatia. Foi uma visita que deixará saudades. Adeus, Zé do Caixão. Eu moro no castelo do horroir. Eu moro no castelo do horroir. Não tem medo de assombração. Eu sou o Zé do Caixão. Eu moro no castelo do horroir. Eu moro no castelo do horroir. Não tenho medo de assombração. Eu sou o Zé do Caixão. Não adianta ter medo. Não adianta ter medo. Eu moro no castelo do horroir. Eu moro no castelo do horroir. Não tenho medo de assombração. Olha, eu não fiquei rico porque eu acho que eu na época era um pouco poeta demais, né? Eu gostava de ver as coisas realizadas, me sentia bem e eu esquecia um pouco do futuro. Ver ele famoso e sem dinheiro era uma situação triste para a gente. A Mujica sempre foi uma pessoa que se meteu em grego. Como um homem de negócios, ele sempre foi muito ingênuo. Teve o caso de uma indústria farmacêutica que fez uns esmaltes, criou várias coisas. Essa indústria, eu me lembrei, chamava mistério. E foi um mistério mesmo, porque chegou um dia e as indústrias desapareceram. A Mujica não viu um tostão. A Mujica não viu um tostão. E nós praticamente passamos um tome. A Mujica não viu um tostão. Muita gente disse que me aconselhou, mas não era aquele conselho de me pegar, vamos santar sozinho, sóbrio, né? Porque não ia adiantar você falar, se eu tivesse com alguma bebida pela cabeça, não ia adiantar você falar. Havia perdido o ânimo de prosseguir. A bebida era a aparente solução. Nilce, a companheira de todas as horas, tentava provar o contrário. Se tivesse 10% do que eu conheci do Mujica da época, das oportunidades que ele teve, se tivesse realizado só 10%, ele teria sido uma pessoa milionária e hoje eu estaria rico. Ali ficava O Senhor, um dos cinemas de elite do estado de São Paulo. Grandes fitas eram passadas aqui, cheguei a realmente lançar Finis Omnis, depois a Estranha Hospedaria dos Prazeres, o cinema estava sempre lotado. E hoje virou um estacionamento como outro qualquer. Eu acho que houve uma perseguição da censura contra os filmes do Mujica, já desde o início da carreira dele. Na verdade, as pessoas que estavam lá na censura, tiravam aquilo que eles não gostavam de qualquer obra artística. Meu pai, todos os filmes dele sempre mexeram com assuntos considerados tabus, apesar de ele não mexer diretamente com política. No Despertar da Besta, ele foi mexer em um dos pontos neválgicos que o regime militar queria simplesmente disfarçar, que era o problema das drogas. O Nacsteтории O Nacsteires O Nacsteires O Nacsteires O Nacsteires Tudo vai ser diferente Você tem que aprender a ser gente A censura ficou maluca A censura simplesmente queria destruir os negativos Não seria só o suficiente proibir Tinha que se garantir que nunca Em um outro tempo qualquer essa obra passasse Como é, franguinha? Franguinha Vocês estão por fora O meu mundo é corredor O meu mundo é corredor Porque assim eu fiz A CIDADE NO BRASIL 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 Esta coisa que o Senhor ordenou, farei, e a glória do Senhor vos aparecerá. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Uma brincadeira digna das torturas do inferno de Dante, terminada em tragédia. A censura apreendeu a fita totalmente, não quis liberar em mais. Queria que os censores viessem aqui para São Paulo, a Polícia Federal viesse aqui para São Paulo, para queimar o negativo da fita. Então a censura prendeu o ritual dos sádicos, o despertar da besta, durante praticamente 20 anos. A CIDADE NO BRASIL 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 O pouquinho que ele ganhava numa determinada produção, ele jogava em outra. Então ele precisava que o filme saísse, que o filme começasse a dar bilheteria, que ele começasse a negociar as partes para poder começar outro. E para poder sobreviver também. Então cada filme que ele colocava na praça, na verdade, era tudo que ele tinha no momento. O Estranho Mundo de Zé do Caixão, Departamento Federal de Segurança Pública. Olha, eu vou ler com seriedade, mas isso é coisa realmente para rir. Cortar a cena do bacanal quando o homem acaricia as nádegas da mulher. Cena em detalhe onde aparece um homem acariciando sem dúvida jovem. Cortar a cena do tarado acariciando e beijando o cadáver da mulher, até o momento em que o mesmo aparece tocando nos pés da mulher, que aparece em cloros. Cortar a cena da tortura de um homem até o momento em que se ouve a expressão. Isso é ridículo, professor. Isso é ridículo, professor. Cortar a cena onde um homem aparece sendo torturado até o momento em que o professor bate palmas. Não! 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 Então, gostaram? Eu mostro o outro! Eu não posso! Cortar a cena onde um homem prisioneiro joga aço no corpo da mulher. Não! Não! Cortar a cena em que o prisioneiro é sangrado por tanto caixão. E o instinto venceu. Cortar a cena do homem comendo os restos mortais de um que fora guardejado. Cortar a cena do homem comendo os restos mortais. Cortar a cena do homem comendo os restos mortais. Senhores, bom apetite. 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 E diz que vai incluir as cenas em seu próximo filme. O médico que fez a operação definiu tudo numa única palavra. Loucura. Eu vou usar para uma fita, eu acho que isso vai realmente chocar. Anestesia está parando, doutor. Por favor, me aplica o transjeção. Pega a câmera, agora bem na injeção, na mão dele, vai fechando, está fechando. Está escorrendo sangue, muito sangue aqui. Corta desse ângulo, vai para o outro ângulo. Não, mas acontece que o Banhoel fez o cão de Andaluz, que não sei o que. Eu falei, o Banhoel fez conho de bicho. Olho outro, quero ver se ele fez algo com ele mesmo. O Banhoel fez com ele mesmo. Veio do além, com poderes mais profundos. Homem sem Deus, sem fé, sem amor. Não tem ninguém, nem mesmo a dor. Seu nome gravou-se profundo. Vés do caixão. Vés do caixão. Seu eco estremece o mundo. Não tem coração. Não tem coração. Seu reinado é de revolta. Sua cordeição de ódio e amor que não lhe importa. O homem sem Deus, sem fé, sem amor. Não tem ninguém, nem mesmo a dor. Seu nome gravou-se profundo. Vés do caixão. Vés do caixão. Seu eco estremece o mundo. Não tem coração. Não tem coração.